Bem-vindo ao vídeo introdutório sobre a tecnologia de blockchain feito pelo canal Emergir. Este vídeo é parte de uma explicação mais completa sobre o blockchain dentro da perspectiva de evolução de sistemas de contabilidade e registro. Se você quiser saber mais sobre isso, procure pelo texto explicativo linkado a este vídeo. Mas se você está interessado apenas em um resumo sobre o que é blockchain, podemos afirmar que ele é um modelo de banco de dados caracterizado pela disposição de blocos de dados em cadeia, cada bloco contendo vários recibos digitais, públicos e encriptografados sobre transações realizadas por elementos de uma rede interconectada. Enfim, essa é uma definição bastante grande, então vamos aos detalhes com uma representação ilustrativa. Esta rede é uma representação esquemática de uma infraestrutura que acomoda a tecnologia de blockchain. Essa infraestrutura descentralizada permite que uma rede de computadores entre em acordo sobre o status de um registro compartilhado, que, por sua vez, contém informações sobre as transações entre os elementos dessa rede. Assim como um banco determina qual é o saldo de seus usuários e, consequentemente, quem pode enviar o que para quem a partir desse saldo, a infraestrutura de blockchain permite que uma rede mantenha um histórico de transações que determina quem pode enviar quanto para quem. A diferença é que essa infraestrutura realiza tudo isso de forma autônoma e sem ser controlada por uma instituição, o que torna o processo menos burocrático, mais transparente e mais barato dentro de determinadas situações, como movimentações financeiras internacionais. Para que isso seja possível, os elementos, ou nós, dessa rede devem se comunicar entre si. E isso está representado pelas setas bidirecionais que demonstram como qualquer um dos nós pode transmitir informação para todos os outros. Porém, isso é ilustrativo e desse exemplo, já que o número real de conexões de um nó no blockchain do Bitcoin, por exemplo, varia de acordo com as configurações deste nó. E agora, entrando em mais detalhes sobre a rede, estes são os elementos que a compõem. Os nós azuis no mapa representam participantes convencionais do blockchain. Estes são aqueles que têm uma conta na rede e querem apenas utilizar o sistema para transferência eficaz de algum valor para um outro elemento. Para se tornar um participante de uma rede blockchain, basta instalar um software de carteira digital do blockchain em seu computador. Além do mais, todos os participantes têm a função de verificar transações e transmiti-las para os participantes conectados a eles. Já os nós vermelhos representam os chamados mineradores. Eles são os nós que criam os tokens que circulam na rede. No caso do Bitcoin, eles criam os bitcoins, como veremos daqui a pouco. Tais tokens, ou símbolos, também são chamados de moeda cripto por conta dos mecanismos de criptografia que permitem a sua criação. Já os intermediários são as organizações e grupos que cuidam de todos os aspectos técnicos por trás do blockchain para quem só quer ter acesso a soluções desta tecnologia sem se preocupar com os detalhes que falaremos por aqui. E finalmente temos o Bruno e o Arthur, que representam dois participantes nessa rede e que nos ajudarão com alguns exemplos práticos. Este é um participante comum do blockchain. Resumidamente, ele é apenas um computador conectado na rede. E para que ele pertença à rede, basta ele armazenar todos os dados do blockchain em questão. Ou seja, para ser um elemento na rede de blockchain, para ter uma conta, é necessário baixar todo o banco de dados que é o blockchain. E isso é geralmente feito quando se baixa uma carteira. Existem maneiras de se beneficiar com o blockchain sem ter que baixar todo o banco de dados no seu computador. E isso acontece através da utilização de algum intermediário, como veremos mais pra frente. A carteira de blockchain é um software que garante a sua entrada na rede. Com ela, os usuários passam a ter acesso ao histórico de transações que compõem o blockchain. Além disso, esse software faz a verificação de todas as transações que chegam até ele e transmite as transações válidas para outros participantes. Agora vamos lá. Começamos a entrar em alguns conceitos mais detalhados sobre essa tecnologia. E para auxiliar nesse processo, vale a pena falar um pouco sobre contabilidade. Lembrando que esse vídeo faz parte de um artigo maior sobre a história dos sistemas de contabilidade e como o blockchain apresenta uma revolução dentro dessa perspectiva. E como comentamos no artigo que acompanha esse vídeo, um sistema de contabilidade de entrada tripla difere dos sistemas de entrada única e dupla no que diz respeito a quantas versões de um registro de transações existem. Em um sistema de contabilidade de entrada única, existe apenas uma versão de um registro de transações. Como por exemplo, a lista de renda e gastos de uma família. Conforme essas transações começam a ocorrer entre mais e mais pessoas, aumentando a complexidade, um sistema mais resistente às fraudes torna-se necessário. E foi assim que surgiu o sistema de contabilidade de entrada dupla em meados do século XV. Nesse sistema, os detalhes de uma transação são anotados em dois registros diferentes. Um para cada uma das partes envolvidas. E caso haja desacordos em algum momento, confia-se em um terceiro para tomar a decisão final. Porém, tal sistema começa a mostrar seus defeitos em graus ainda maiores de complexidade. Já que, para que o mesmo seja mantido em tal ambiente, ele necessita de mecanismos burocráticos grandiosos, que abrem enormes oportunidades de fraude. Portanto, não são incomuns os casos de fraude e alteração de registros para benefícios específicos nesses tipos de sistemas. A tecnologia de blockchain se encaixa nesse contexto como sendo uma alternativa ao sistema de contabilidade de entrada dupla. Ela habilita o funcionamento de um sistema de contabilidade de entrada tripla. Isto é, além de ambas as partes de uma transação terem uma cópia completa do registro de transações entre elas, existe uma terceira cópia que é atualizada automaticamente conforme as transações acontecem. Isso acontece não apenas para as duas partes realizando uma transação, mas simultaneamente para um grande número de pessoas que fazem parte da rede de blockchain. O blockchain funciona como essa terceira cópia do registro, que é compartilhado entre toda a rede. E o que ele realmente é, é um banco de dados com certas características específicas. Vamos entender isso melhor. O termo blockchain pode ser traduzido como cadeia de blocos. Quais blocos? Boa pergunta. Os blocos do blockchain representam um compilado de transações que estão sendo armazenadas no banco de dados compartilhado. Eles contêm informação sobre quem enviou o que para quem. E a parte da cadeia? Outra boa pergunta. A cadeia do blockchain é representada pela união dos blocos que o compõem. Cada bloco de informação é atrelado ao bloco anterior e ao bloco seguinte através de procedimentos criptográficos que veremos. Uma série de blocos em cadeia formam a estrutura de bancos de dados, que é o blockchain. E estes dados, por sua vez, são informações sobre transações entre os membros da rede. E o que torna um blockchain seguro o suficiente para ser considerado a terceira cópia de um registro de transações de vários usuários é o fato de que todos estes usuários detêm uma cópia do blockchain. Para fazer parte da rede que compõe a infraestrutura de um blockchain, basta baixar todos os blocos dessa cadeia. Neste exemplo ilustrativo, todos os elementos têm uma cópia da cadeia fictícia utilizada para ilustrar este vídeo. Com o usuário 1, é possível ver os detalhes dos blocos, isto é, que tipo de informação eles contêm. Essas informações são o hash do bloco anterior. Aqui estamos utilizando um sistema numérico generalizado. Por isso este bloco, que é o número n, contém a hash do bloco n-1. Os blocos também contêm uma marca de horário do bloco, que assinala quando esse bloco foi adicionado à cadeia. Existe também uma recompensa do bloco, que mostra qual o valor que o minerador desse bloco recebeu por seu trabalho. Existe uma parte de transações que estão dentro desse bloco, que determinam todas as transações que foram verificadas e adicionadas a esse bloco, que por sua vez foi adicionado à cadeia. Existe um número nons do bloco, que veremos mais pra frente o que significa. E existe uma prova de trabalho do bloco, que está relacionada ao número nons. Essas são algumas das informações que encontramos em um bloco, porém, antes de explicar a importância de todos esses itens, precisamos entender um conceito simples sobre criptografia, o que é uma função hash. Para tanto, utilizaremos este site. Aqui, podemos ver uma função hash em ação. O que essa função faz é transformar uma entrada de texto com tamanho variável em uma saída, também em texto, mas com tamanho fixo de 32 caracteres, em uma sequência única. E este é um processo criptográfico, já que os dados originais passam a ser representados por uma sequência de caracteres única, que não pode ser criada a partir de outros dados. Veja como isso funciona na prática. Ao adicionar essa entrada de texto e rodar a função hash, recebemos esse resultado, que é um resultado criptográfico com tamanho fixo de 32 caracteres e que é único para essa entrada. Caso haja qualquer alteração minúscula na entrada, como vemos aqui, o resultado final será diferente. E como mencionado, é impossível definir a entrada tendo apenas a saída. A função criptográfica SHA-256 é extremamente importante para o blockchain do Bitcoin, já que ela é utilizada durante a mineração de blocos, o que iremos abordar daqui a pouco. Não precisamos entrar em detalhes sobre a matemática acontecendo por trás da SHA-256. Mas é importante ter uma ideia de como ela funciona. Quando voltamos ao nosso blockchain, vemos que todos os blocos contêm uma hash do bloco anterior. Isto é, ao pegar o conteúdo de um bloco e passar ele como input de entrada na função SHA-256, teremos uma hash como output ou saída, que é então compilada no bloco seguinte pelos mineradores. E é isso, na verdade, o que faz do conjunto de blocos uma cadeia. E antes de explicar o que são o número NONs e a prova de trabalho, vale a pena conferir como o nosso blockchain fictício não é tão diferente do blockchain do Bitcoin. Para tanto, podemos checar quais são as informações nos blocos minerados no protocolo Bitcoin através deste site. O Block Explorer é um site que mostra todas as informações sobre o blockchain do Bitcoin. Vale a pena fazer um adendo aqui para dizer que a tecnologia de blockchain pode e está sendo utilizada para diversas aplicações. O Bitcoin é a aplicação original que trouxe a tecnologia de blockchain para o mundo. Porém, de nenhuma maneira essa tecnologia está limitada ao protocolo Bitcoin. Muito pelo contrário, ela pode ser utilizada para várias outras aplicações. Caso você queira ver alguns exemplos dessas outras aplicações, encontre o artigo linkado neste vídeo. Porém, para fins ilustrativos, falaremos mais sobre o protocolo Bitcoin neste vídeo. Aqui, no Block Explorer, conseguimos ver quais são as informações contidas em um bloco da cadeia de Bitcoin. Além das informações sobre as transações validadas no bloco em questão, também encontramos alguns outros itens. Como o Block Hash, que é na verdade o hash de todo o conteúdo deste bloco. O número de transações. A altura do bloco na cadeia, isto é, qual é a posição deste bloco dentro da cadeia do Bitcoin. A recompensa do bloco. A entrada de tempo. O minerador. O tamanho do bloco. E o número NONS. Ou seja, o nosso bloco fictício não está muito distante do que são os blocos dentro da cadeia do Bitcoin. Agora, para explicar as ideias por trás do número NONS e da prova de trabalho, precisamos entender o papel dos mineradores nessa infraestrutura. O que, por sua vez, exige um entendimento de como transações acontecem entre os membros da rede. E o que, por sua vez, exige uma compreensão de alguns outros processos criptográficos. Ok, não se assuste. Apesar de parecer bastante complicado, passaremos por esses passos com calma e contextualização. Continue comigo. Imagine um cenário em que o Bruno deseja realizar uma transação de um token, que pode ter um valor financeiro como o Bitcoin, para o Arthur. Em um sistema contábil de entrada dupla, isso aconteceria de uma maneira simples. O Bruno entregaria um token, dinheiro em espécie, cheque ou qualquer outro símbolo, ao Arthur e anotaria em seu registro pessoal uma saída no valor X, com data e horários específicos. Já o Arthur receberia esse token e anotaria em seu registro pessoal uma entrada no valor X para as mesmas datas e horário. Ou, mais modernamente, uma instituição, como um banco, cuidaria de tais processos de registro, o que é mais comum. Porém, dentro de uma infraestrutura de blockchain, isso acontece de uma maneira diferente. Para a criação da terceira entrada nesse sistema de contabilidade, isso é, o blockchain, o Bruno precisa comunicar a todos os outros nós da rede que o seu saldo atual de tokens, como o Bitcoin, deve diminuir por X, enquanto o saldo total do Arthur deve aumentar por X. Para isso, obviamente, é importante que a rede tenha alguma maneira de verificar que o Bruno, um, tem esse valor, e dois, que ele é realmente o dono da conta que vai ser afetada. E para realizar isso, o Bruno precisa assinar essa transação. A chave privada e pública de um participante de um blockchain fazem parte da camada criptográfica de segurança que garante a impossibilidade de um participante se passar por outro. Cada participante detém uma dupla de chaves, uma pública e uma privada, que são criadas pelo software da carteira digital. Apenas este participante tem acesso à chave privada, e ele deve tratá-la como uma senha para o blockchain. Uma vez que essa chave privada é perdida, não existem maneiras de recuperá-la. Por isso, é extremamente importante que os usuários mantenham essa chave em total segurança. Já a chave pública é visível a todos os outros participantes da rede, e funciona, na verdade, como um endereço que um participante utiliza para receber tokens de um outro participante. Existe uma relação matemática entre as duas chaves, gerada a partir de um número aleatório, o que torna o processo de identificação de chave privada a partir da chave pública praticamente impossível. E, juntas, essa chave nos permite a criação e verificação de uma assinatura digital para as transações de cada participante. Uma transação é composta de vários elementos de informação, o seu conteúdo. Aqui estão quatro desses elementos como ilustração. Primeiro, as informações sobre as alterações de saldo que devem ser adicionadas ao registro compartilhado, ao blockchain. Segundo, uma taxa opcional que incentivará o minerador a incluir essa transação em um novo bloco para a rede. Depois, uma referência às transações interiores do remetente. E, finalmente, uma assinatura digital. Essa assinatura digital é conferida à transação através da utilização do conteúdo da transação, juntamente com a chave privada, como entrada em uma função criptográfica que gera a assinatura. Em outras palavras, a assinatura digital é criada matematicamente a partir da criptografia do conteúdo da transação e da chave privada do remetente, nesse caso, o Bruno. Veja a seguinte função A. A recebe como entrada o conteúdo a chave privada do remetente e gera como resultado uma assinatura digital. Esse vídeo não entrará em detalhes sobre os processos matemáticos por trás dessa função, mas tais processos têm se mostrado confiáveis até o momento. E também é importante mencionar que o conteúdo deve incluir um identificador de transação para que a assinatura digital seja única para aquela específica transação, e não para outras transações do mesmo valor entre o Bruno e o Arthur. Porém, isso é facilmente resolvido com um index de transações. Uma vez que essa assinatura digital é gerada pela carteira do remetente, ela é adicionada à transação, que é então transmitida à rede, para que ela possa ser anexada a um bloco de transações por mineradores. Porém, antes que o minerador possa anexar essa transação a um bloco, ele precisa verificar que ela foi realmente feita pelo Bruno. Mas com o detalhe de que esse minerador não tem nenhuma informação sobre o Bruno, além da sua chave pública. Portanto, o minerador precisa de um processo de verificação que funcione apenas com essa informação. Felizmente, isso é possível através da função de verificação, que utiliza o conteúdo da transação, a assinatura digital da mesma e a chave pública do remetente para determinar se a chave privada que está associada àquela chave pública foi realmente a geradora da transação. Lembre-se da associação matemática entre as chaves pública e privada. Recapitulando, dado o conteúdo de uma transação, a assinatura digital associada a ela e a chave pública do remetente, qualquer nó na rede pode determinar se aquela transação foi realmente feita por esse remetente ou não, através do resultado verdadeiro ou falso da função de verificação. Isso explica como os mineradores podem verificar a veracidade de autoria de uma transação, mas ainda assim não explica como eles podem verificar se o autor daquela transação tem saldo suficiente para realizar a mesma. E é por isso que o Bruno, ou melhor, a sua carteira digital, deve fazer referência às transações prévias que comprovem que ele tem tokens suficientes para transferir a quantidade que ele deseja para o Arthur. Ou seja, para enviar algum valor, você deve referenciar transações que mostram que você recebeu esse valor no passado. E uma vez que essas transações prévias são verificadas uma a uma, a transação do Bruno para o Arthur recebe uma indicação de transação efetuada, de maneira que ela não pode ser reutilizada pelo Bruno e passa a entrar na lista de transações a serem verificadas caso o Arthur tente realizar uma transação para outro elemento da rede. Isso significa que, ao invés de manter uma lista de saldos, os elementos na rede blockchain mantêm um registro de transações que acontecem dentro dela. Ter tokens nessa rede, como por exemplo o Bitcoin, significa que existem transações nessa lista que apontam para o seu endereço ou chave pública que ainda não foram referenciadas em outras transações. Isto é, que ainda não foram gastas. Por fim, todas essas informações sobre uma transação, conteúdo, assinatura, etc. são codificadas utilizando mais matemática até que elas possam ser lidas e decodificadas como uma linha única de caracteres finitos. E essa linha é então enviada à rede. Se formos ao Block Explorer, podemos ver como isso funciona para a rede de Bitcoin. Aqui, vemos os números que codificam as transações de um bloco, bem como os endereços públicos dos remetentes e destinatários. E além disso, temos mais informações públicas sobre essa transação. Como vimos no início desse vídeo, todos os nós da rede mantêm uma cópia do blockchain, o que o faz funcionar como um terceiro registro de transações. Portanto, para que a transação entre o Bruno e o Arthur passe a valer, é necessário que todos os outros elementos incluam essa transação em suas versões do registro. A transmissão da transação para todos os nós é um processo relativamente simples, uma vez que todos os elementos estão conectados uns com os outros e enviam suas transações codificadas para suas conexões. O que caracteriza um sistema peer-to-peer, onde cada elemento recebe e transmite transações para os seus vizinhos mais próximos. E isso garante que tais transações cheguem a todos os elementos da rede. Porém, uma vez que haja um grande volume de transações, surge um problema. E ele é, qual é a ordem dessas transações múltiplas no banco de dados do blockchain? Este acaba sendo um problema porque existe a possibilidade de fraude de transações caso o mecanismo de determinação da ordem não esteja bem definido. Por exemplo, o Bruno, malandro que é, poderia tentar realizar uma transação com o Arthur utilizando todo o seu saldo disponível. E depois, ele poderia realizar uma outra transação do mesmo valor com um outro elemento da rede, já que teoricamente isso é possível. Imaginando que essas duas transações se propaguem por caminhos diferentes na rede, como os elementos sabem qual transação deve ser anexada às suas versões do blockchain? De maneira geral, haveria um desacordo ao redor da rede em relação a quem tem o valor que antes pertencia ao Bruno, o que por sua vez geraria uma divisão da rede. Por isso, é necessário que haja uma maneira para que os nós concordem na ordem das transações dentro da rede, o que é um grande desafio em um sistema descentralizado, ou seja, que não tenha alguém ou uma instituição para determinar esta ordem. E é nessa hora que os mineradores mostram o seu valor. Como mencionado no início do vídeo, os mineradores são responsáveis por anexar as transações transmitidas à rede aos blocos que compõem a cadeia de blocos. E é fazendo isso que eles resolvem o problema da ordem das transações. Transações em um mesmo bloco são consideradas como acontecendo no mesmo tempo, e as transações que não estão em um bloco são chamadas de não confirmadas e armazenadas pelos nós para a montagem de blocos futuros. Qualquer elemento da rede pode coletar transações não confirmadas, adicioná-las a um bloco e transmitir esse bloco à rede para que ele seja adicionado ao registro dos outros elementos. Porém, isso é geralmente feito por participantes específicos, que são chamados de mineradores, por conta do sistema de incentivo do blockchain, que envolve a realização de uma prova de trabalho para a geração de um novo bloco. Uma vez que várias pessoas podem criar diferentes blocos com quantidades e ordens diferentes de transações ao mesmo tempo, a rede precisa de um mecanismo para concordar sobre qual bloco é válido e qual será, portanto, utilizado por todos os elementos da rede para a atualização da sua versão do registro. Infelizmente, a ordem de chegada dos blocos à rede não pode ser utilizada como critério para isso. Haja visto os problemas que comentamos com a propagação de informação na rede. Assim, os nós que desejem criar blocos para serem anexados pela rede devem realizar um trabalho computacional para que os outros nós possam concordar sobre a legitimidade desses blocos. Tal trabalho envolve a resolução de problemas matemáticos, o que exige um certo poder computacional que não é facilmente alcançado por participantes regulares, já que a resolução destes desafios exigem configurações de hardware altamente avançadas. Portanto, esse trabalho acaba sendo realizado por nós com interesses específicos na realização dessa atividade, os chamados mineradores. Isso pode parecer bem confuso, mas não é tanto assim. Vamos mudar de tela para exemplificar esse processo. Essa é uma demo que exemplifica alguns conceitos chaves do funcionamento da tecnologia blockchain. Mais especificamente, essa explicação interativa mostra visualmente como a prova de trabalho funciona. Os quadrados nessa tela representam os blocos do blockchain, e aqui temos várias versões do registro, uma para cada pessoa. Agora, para exemplificar o conceito de prova de trabalho, podemos transferir as informações sobre o nosso blockchain para cá e ver como isso funciona. A primeira coisa que notamos ao inserir os dados dentro do bloco são algumas alterações de cores no nosso programa. Isso porque agora os nossos blocos não estão conectados uns aos outros. Isto é, eles não estão em cadeia. De forma a tornar a cadeia de blocos conectada em uma ordem coerente entre todos os nós da rede, cada bloco deve conter informações sobre o bloco anterior, de modo que qualquer alteração em blocos passados possa ser detectada no bloco atual. E como já comentamos anteriormente, para realizar essa conexão entre os blocos, a ideia é inserir uma hash do bloco anterior no bloco seguinte. Ou seja, dado um bloco, passamos todas as suas informações dentro da função SHA256, e o resultado final, uma linha com 32 caracteres, é utilizada como um input no bloco seguinte. E assim por diante. E é justamente esse processo que alcançamos quando clicamos no botão Mine do nosso programa. Como podemos ver, a hash do bloco atual é transferida para o bloco seguinte. Porém uma outra coisa acontece, o que está relacionado com o número nonce. Lembra dele? O número nonce é uma variável característica de cada bloco, que pode ter o seu valor alterado pelos mineradores, de forma a encontrar hashes específicas para estes blocos e suas informações. A ideia é que a hash de um bloco, após feita, seja a prova de que o seu minerador teve que realizar um certo trabalho computacional para a montagem do bloco. E o critério para determinar se a hash é uma prova desse trabalho ou não, é de certo modo aleatório. A hash de um bloco válido deve começar com uma quantidade X de zeros. O protocolo de Bitcoin, por exemplo, aumenta esse valor de zeros depois de cada 2016 blocos novos, ou aproximadamente a cada duas semanas. Tal aumento é feito pelo protocolo de Bitcoin para que a criação de cada bloco sempre demore aproximadamente 10 minutos. Então, em resumo, o número nonce serve de variável de ajuste para que os mineradores, após incluir todas as informações relevantes em um bloco, possam mudar algo dentro desse bloco e alcançar uma hash com X zeros no início. E é esse o desafio que comentamos antes. É esse o trabalho que eles devem realizar e que devem mostrar a prova no resultado da hash. Devido às propriedades da SHA-256, a determinação do número nonce para cada bloco deve ser feita de maneira aleatória. Isso mesmo, com chutes. Portanto, ao montar um bloco com transações válidas, os mineradores devem chutar valores para o número nonce de forma a chegar a uma hash para o bloco que contém um número pré-determinado de zeros no início. E isso é feito para cada novo bloco, também utilizando a hash do bloco anterior como elemento de entrada. Vejamos como isso acontece no nosso exemplo. Uma vez que todos os blocos estão devidamente conectados, vemos a diferença visual em cores e também as indicações que mostram como as hashes anteriores estão linkadas nos blocos seguintes, com exceção do primeiro bloco. Além disso, também podemos ver como todos os blocos já estão com a sua prova de trabalho. No caso dessa simulação, há hash contendo quatro zeros no seu início. A determinação desses quatro zeros é facilmente alcançada nessa simulação, mas isso é algo muito mais trabalhoso no mundo real, já que se torna cada vez mais difícil para os mineradores encontrarem o número nonce, dada a grande competição que exige velocidade na resolução dos problemas. Isso acaba gerando um lado negativo muito intenso para a rede de Bitcoin, por exemplo, o que é o seu alto consumo de energia. Não entrarei em detalhes sobre isso, mas você pode conferir mais sobre o assunto também no artigo que acompanha esse vídeo. Por fim, quando um bloco é montado por um minerador, ele pode acrescentar uma transação nesse bloco que confere a ele um valor de recompensa. Afinal, este minerador realizou um trabalho para a construção desse bloco. Este é o único tipo de transação que não necessita de transações anteriores para garantir a sua validade. Logo, essa é a única maneira de adicionar novas moedas à rede. Por isso, esse processo acaba sendo chamado de mineração, e os que o realizam mineradores. As recompensas são pré-determinadas e no protocolo Bitcoin elas caem pela metade a cada 210 mil blocos, o que tem uma correspondência temporal estimada. Assim, haverá um momento em que não será mais possível criar Bitcoins por recompensas. Simplesmente não haverá mais recompensas a serem distribuídas. A partir desse momento, a rede se manterá através das taxas que os mineradores ganham ao confirmar as transações a serem incluídas em um bloco. Como vimos anteriormente, quando o Bruno deseja enviar uma transação para o Arthur, ele pode adicionar um valor destinado ao minerador, para que este verifique e inclua sua transação em um novo bloco. A partir do valor dessa taxa, os mineradores farão as escolhas sobre quais transações serão verificadas primeiro, o que também determina quanto tempo demora para que a sua transação seja incluída nos registros de todos os nós. Dentro do protocolo Bitcoin, isso acaba às vezes criando um ambiente que não é favorável a transferências de pequenas quantias, já que as taxas podem chegar a grandes porcentagens do valor total da transação. Isto é uma outra barreira para a adoção em escala do Bitcoin. Felizmente, existem outras moedas e tipos de blockchain que conseguem reduzir as taxas de transação através de outras provas, que não envolvem um trabalho computacional. Para mais informações sobre isso, de novo recomendo que você confira o artigo que acompanha esse vídeo. Ok, as transações foram verificadas, o bloco foi criado e os mineradores pagos. E agora? Para que qualquer informação contida no bloco tenha algum valor, este bloco deve ser anexado pelos outros elementos da rede à sua versão do registro. Lembre-se que todos devem ter a mesma entrada tripla desse registro. Após realizar a sua função, os mineradores transmitem o bloco aos seus nós vizinhos e isso é propagado pela rede rapidamente. Um participante da rede recebe esse bloco e o adiciona à sua versão do blockchain. Porém, um outro participante pode receber um outro bloco feito por um outro minerador, por conta de diferentes caminhos de propagação, criando diferentes possibilidades para a versão do registro compartilhado, o que é algo muito favorável a um participante mal intencionado. Veja um exemplo no programa. Caso os participantes A e B detenham dois históricos diferentes, com um ou mais blocos diferentes, o participante C deve esperar para ver qual versão do registro continuará recebendo blocos válidos antes de determinar qual a versão do registro que ele utilizará. A versão que receber mais blocos ao longo do tempo é a correta. As soluções matemáticas do protocolo de Bitcoin fazem com que esse mecanismo de desempate funcione bem e o que acaba acontecendo é que a confirmação da veracidade de um bloco se dá aproximadamente 6 blocos após ele ser adicionado à rede. Apenas após esse período você pode ter certeza que esse bloco é seguro. E uma vez que um bloco é adicionado à rede, suas informações, isto é, suas transações, são inalteráveis. Uma vez que isso mudaria a hash desse bloco, o que mudaria a hash do bloco seguinte e assim por diante. Veja um exemplo desse fenômeno. Se mudarmos qualquer conteúdo sobre esse bloco que já está adicionado à cadeia, a sua hash mudará, o que por consequência mudará um input de entrada do bloco seguinte, mudando então a hash desse bloco e assim por diante. Isso torna a identificação de fraudes muito fácil dentro do blockchain, uma vez que qualquer bloco que seja adulterado não entrará no consenso da rede, já que sua versão é obviamente fraudulenta. Dito isto, vale a pena falar um pouco aqui sobre a ideia do ataque do 51%, o que mostra a importância de um mecanismo como este que foi descrito. Imagine que um participante mal-intencionado deseje criar blocos maliciosos com transações que ele fez para ele mesmo, de maneira a mascarar mudanças em seu saldo, o que é conhecido como a fraude de gasto duplo. Para realizar tal feito, este participante deve criar uma sequência de blocos que demonstre um histórico de transações que favoreça ele, o que é teoricamente possível se ele tiver um grande poder computacional. Porém, é muito improvável que ele consiga convencer a maioria dos elementos na rede a adicionar o histórico de blocos que ele criou às suas versões do registro. Isso acontece porque o seu histórico de blocos fraudulentos estará competindo contra o histórico orgânico que nasce da interação dos vários mineradores criando blocos válidos a cada 10 minutos. Isto é, apesar do participante mal-intencionado conseguir criar blocos com transações fraudulentas, para que estes blocos sejam anexados ao blockchain e sejam válidos, eles devem ser mantidos pela maioria dos participantes nessa rede um número maior ou igual a 51% dos participantes da rede o que é impossível dado os critérios de desempate mencionados anteriormente. Portanto, um ataque como esse só é válido quando o participante fraudulento detém mais da metade da rede e consegue manter intencionalmente as versões adulteradas da cadeia de blocos. porém, uma vez que essa rede é descentralizada, esse tipo de ataque torna-se praticamente inviável. Tal mecanismo confere segurança à rede de maneira que ela possa existir sem que nenhum participante precise confiar em um outro participante. E mais importante ainda, sem a administração de uma autoridade centralizadora, que apesar de conseguir manejar a integridade dos registros individuais de seus usuários, faz isso a alto custo de serviços, de privacidade de informação e de burocracia. E uma vez que as identidades dos participantes são protegidas por uma camada de criptografia, as informações no banco de dados que é o blockchain são públicas, garantindo a transparência do sistema. Afinal, como vimos com o Block Explorer, qualquer pessoa pode verificar transações, traçar as suas origens e etc. E finalmente, chegamos aos intermediários, que na verdade vão reger entre 90% e 95% das interações que o público em geral terá com as tecnologias de blockchain. Como acabamos de ver, a tecnologia de blockchain não é simples, e ela requer uma infraestrutura com elementos e regras específicas. Além disso, os participantes têm um dever importante em relação à proteção da sua chave privada, o que é um conceito relativamente novo, principalmente para a maioria dos usuários de serviços centralizados. Por essas razões, existem vários intermediários nesse ecossistema que fornecem um acesso mais facilitado a essa tecnologia de contabilidade de entrada tripla. Obviamente, existe um custo para tudo. Você pode usufruir dos benefícios da tecnologia através de uma interface de usabilidade agradável e moderna, mas na maioria desses casos, você acabará cedendo as suas informações de privacidade, representadas pela chave privada, a um terceiro que terá ela armazenada em seus servidores. De certa forma, isso pode até ser interpretado como um processo de centralização dentro de uma tecnologia descentralizada que é o blockchain, o que acaba gerando alguns problemas que deveriam ser resolvidos pela mesma, como a existência de nós na rede que são atraentes aos ataques de elementos mal intencionados, devido às informações de privacidade, como chaves privadas, que esses nós agregam. Ainda assim, vale a pena mencionar dos serviços que são oferecidos por intermediários na rede de blockchain. E tais serviços envolve carteiras digitais e mobile para o gerenciamento de suas moedas cripto. Existem várias opções de carteira com diferentes características relacionadas à segurança. Faça sua pesquisa. Outros intermediários são as casas de câmbio de criptomoedas, as conhecidas exchanges. Essas funcionam como intermediárias porque as transações nessas casas são feitas por carteiras criadas por eles, ou seja, os usuários desses serviços geralmente não têm acesso a chaves privadas. Também temos os fundos de investimentos que são responsáveis por lidar com as partes técnicas entre usuários finais e tecnologia, bem como outros projetos que utilizam a tecnologia de blockchain para outras finalidades que não sejam a financeira. Para um overview de tais projetos, procure pelo post que acompanha esse vídeo. E finalmente, existem vários projetos em andamento para o desenvolvimento e aplicação de blockchains privados. Como mencionado anteriormente, por conta de sua elegante e complexa estrutura, a tecnologia de blockchain é pública e não precisa de uma entidade de supervisão. Porém, existem projetos hoje em dia, não por coincidência liderados por bancos, que visam a criação de estruturas de blockchain privados, onde as informações no banco de dados não são abertas, mas sim controladas por uma entidade centralizadora. Obviamente, existem vantagens e desvantagens relacionadas a esse tipo de design e eu não vou entrar no mérito de cada uma aqui, mas é fácil de prever que muitas pessoas terão seu primeiro acesso à tecnologia de blockchain através de uma instituição que já tem a sua confiança. Afinal, se um banco apresenta uma versão bem marketada de um blockchain privado para os seus clientes, esses não precisam entender o porquê de isso ser uma ação até paradoxal. Tais clientes provavelmente já terão ouvido falar sobre essa tecnologia na televisão ou na internet, então terão maior confiança na adoção da mesma nessas condições. Mas infelizmente, esses usuários não estarão se beneficiando das reais vantagens dessa tecnologia, que é o controle sobre a privacidade da sua informação e a transparência na realização das suas transações. Felizmente, você já estará mais informado quando esse momento chegar para tomar as suas próprias decisões a respeito de qual vai ser o seu contato com essa tecnologia. Blockchain e suas evoluções tecnológicas têm um grande potencial para a criação de melhores formas de organização peer-to-peer. Obviamente, existe muito barulho ao redor dessa tecnologia principalmente pelas forças especulativas por trás do Bitcoin atualmente. Contudo, veremos o real impacto e poder de transformação do blockchain quando começarmos a utilizar essa tecnologia para a realização de atividades comuns, como os pagamentos das suas compras diárias, por exemplo. Isso, por sua vez, representa um marco fenomenal para a influência que a tecnologia tem nas formas em que nos organizamos em sociedade. A partir do momento que podemos confiar em um banco de dados descentralizado para o registro e validação das nossas interações uns com os outros, passamos a criar certa independência de várias instituições cuja razão de existência é a garantia dessas mesmas seguranças. Instituições que, em sua grande maioria, estão demonstrando a sua idade e inadequação em um mundo de alta complexidade. Então é isso. Caso você queira ter acesso à apresentação utilizada nesse vídeo e continuar participando das discussões sobre essa tecnologia e como ela afetará a vida em sociedade para além do aspecto financeiro, o que é praticamente o que o Bitcoin tem feito até hoje, acesse o site emergir.co. E, obviamente, se esse vídeo foi útil para que você pudesse entender melhor sobre essa tecnologia que está revolucionando o mundo, não deixe de compartilhar ele com seus amigos e curtir todos os canais nas redes sociais do Emergir. Estamos no Facebook, Youtube e Twitter. Muito obrigado e vamos avante em rede.